bom dia pessoal é eu costumo colocar mel de italiana para o urussu de vez em quando e hoje eu coloquei e elas estão aqui essa é a urussu nordestina tá então muitas tudo bebendo mel aí tá bastante e é meu puro meu puro sem mistura tá depois de dois dias que elas consomem esse mel eu lavo as pedras bem lavado para tirar resíduo fermentado tá e isso aqui bem cedo já estava muito mais cheio agora essa horária agora já só tem muito pouca mas mesmo assim ainda tem tudo um bocado aí tudo bebendo mel aí ó o urussu nordestina até a próxima se o eterno permitir